Oremos ainda, dizendo assim Vem e sopra sobre nós teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifique este momento Com a tua igreja que é teu povo E mais, faz teu rio de paz correr no meio Destes que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz oferecer-te Seus louvores, súplicas e anseios Só tu és, tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história, revelando o seu amor Deus bendito, rei e salvador Uma vez mais Vem e sopra sobre nós teu sopro Amém Reunidos neste ajuntamento Honra e santifique este momento Com a tua igreja que é teu povo Mas, Senhor, faz teu rio de paz correr no meio Estes que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz E a uma voz oferecer-te Seus louvores, suplicas e anseios Pois só tu és, tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história, revelando o seu amor Deus bendito, rei e salvador Só ele é Deus bendito, rei e salvador Deus bendito, rei e salvador Deus bendito, rei e salvador Amém Amém Você pode se sentar Este é um cântico novo Eu gostaria de contar com o Senhor e bem Para que possamos aprender Espero que a igreja aprecie Bem como seja por esta canção edificada Amém Deus que de nós cuida em todo o tempo Também na luz Quando brilha o sol Quando a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Se em silêncio estás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Ele será sempre Deus Ele será sempre Deus Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Se em silêncio estás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Será sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Não do que sempre és Deus Amém 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 Amém